Minha carreira agora acabou. Sou mais conhecido como um preconceituoso, como um xenofóbico. Ah, xenofóbico. É por isso que eu vi o seu andadinho, o seu jeitinho. Xanofóbico. Todo xenofobiado, você. É xenofóbico. Você é muita bajola. Ah, invadindo meus pecados. Não é xenofóbico, não. É xenofóbico. Esse povo que tem preconceito com nós do Nordeste. Exatamente, execle, execle. Mas eu tenho um plano. Vocês têm cinco minutos pra mim? Sim, sim, sim. Tem, mas aqui nessa casa tudo tem pra dinheiro, mano. É money. Menos dez reais pra nós comprar os pão. Salsicha. Salsicha. Can we talk? Papai, ô meu filho, pode pensar à vontade aqui. Porque aqui nós cobra por minutos, tá? Tenha seu tempo, vá devagar, vá na sua. Descutei, velho. Vocês querem fazer sucesso. Eu quero limpar a minha barra. Quero limpar a minha imagem. Justo. Por que não unir forças? Podemos fazer tudo juntos, together, nossos talentos. Ah. O que acham? Quer fazer uma novela mais nóis. Muito melhor. Mas muito melhor que isso. Vamos fazer um musical. Um musical. Sim, um musical. Eu entro com a atuação, vocês entram com a música. Podemos cantar, podemos dançar. Não, velho, dançar não, velho. Pelo amor de Deus, eu não nasci pra isso. Eu já tentei e tudo. Até que eu queria, viu? Você queria pra quê? É, eu queria pra poder ir pra balada. Na baladinha, as gatas gostam do cabo aqui dança, né? Eu meti a dança, as gatas piram, né, velho? Mas eu não tava ensinando você a dançar. É, mas a sua dança não é pra gatas. É pra gatas. Não se preocupe, garoto. Não se preocupe, garoto. Não se preocupe. Tudo tranquilo. Eu posso ensinar-te a dançar-te? É? Ah, posso ir ao bathroom? Vai pra onde tu quiser, baitão. Eu não entendo nada aquele dia. Eu não entendo nada aquele dia. Eu não entendo nada aquele dia. Ok, ok. Banheiro. Ah, agora você explicou. É ali, banheiro. Você processa cagador. Era aqui. Entender. Você não sabe. Você não sabe. Vem cá, vem cá, vem cá. Corra aqui. Ei, macho. É nossa chance agora, cara. Macho de ficar queimado nacionalmente, macho. Falando em queimado, esse homem aí é igual o sol da manhã. Você pensa que não queima, mas queima. Corriga, hein? Ixi. Ele não tá escutando, não? Vai, caraca. É o seguinte, cara. A gente pode ensinar ele, cara. Ele parece que é burro, mas ele não é tão burro assim. É não, é não. A gente tinha que... Vai, 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 vai. Corre. É... Clayson. Eu aceito participar desse musical com uma condição. Desde que o Julião faça um cursinho sobre a cultura do Nordeste. Boa. All right. E onde é que eu faço esse curso? Qual é a capital do Ceará? É... Piauí. Piauí é meus ovos. Ou melhor... My Eggs. A capital do Ceará é Fortaleza, animal. Sim. Vamos esquecer isso tudo. A gente tem que pensar no patrocinador que arque com o nosso projeto pra gente fazer o musical. Exactly. Eu tinha vários patrocinadores, mas perdi todos com esses boatos, não é? Vamos pensar no musical? Depois a gente pensar nisso. Tem que ser um musical que impacte o Brasil. Que todo mundo fique assim, uau. Eles arrasaram. E que tal um beijo, um big kiss e uma nordestina? Uau. Eu já tenho até uma sugestão. Não, 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 não. Minha Zéfa não vai entrar nisso aí, não. Não vai botar isso nisso. E você nem vai gostar também, não, porque ela é muito pequenininha, baixinha. Você não vai querer, não. Paga de ciúme, Clayson. Nem sou. Isso é hora de nós pensar no aqué. No aqué? No faz-me-rir. O que é o faz-me-rir? Money. Money, meu filho. O patrocinador. Money. Vamos atrás dele, Mário Alberto de Alencastro, lá no Jardins. Partiu, Jardins. Partiu, Jardins. Let's go, Otomão Alberto. Let's go. Gol do Corinthians. Gol do Floresta. Gol do Floresta. Gente, tem uma coisa que brasileiro gosta, é ator de novela, né? A gente acaba de segunda a sexta-feira, quando chega no domingo, ainda assiste o Domingão do Faustão pra ver a cara do macho novamente. E mãe, mãe não faz as coisas antes da novela de jeito nenhum. A novela é o relógio da mãe. Mãe, por favor, faz um lanche pra mim depois da novela. Mãe, eu preciso que você passe essa roupa aqui pra mim no casamento. Depois da novela. Imagine se a novela fosse eterna. Os meninos iam tudo morrer de fome. E já os jovens de hoje em dia, que é tudo afrescaiado, tudo assim como eu, né? Que adoram uma série, odeia o tal do spoiler. Já esse povo de televisão da novela, eles já tem uma revista que conta o capítulo todinho. Eles compram, lê o capítulo, senta de frente da televisão e faz cara de surpresa. . . . . .